Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou fazendo uma série de vídeos agora falando sobre ferramentas, tá? E um desses vídeos agora é esse daqui, onde eu vou estar apresentando para vocês aqui, ó. A nossa faca Kiridashi. É uma faca japonesa, tá? Essa aqui é nossa mesmo. Mesmo material, mesmo aço que é feito o cinzel universal, tá? Tem que é a nossa marca aqui. Aqui, ele é um aço de 4 milímetros, né? 4 milímetros. E aí a amolação dele aqui, ele é amolado aqui, começa aqui e termina zero, que a gente fala, né? Ele serve para quê? Essa queridade, pessoal. Serve para você cortar o couro, cortar, cortar couro reto, detalhes pequenos e para chanfrar, né? O principal dele é chanfrar as pontas do couro, aqui as bordas do couro. Ele é todo minha aço, eu resolvi não colocar cabo nele, nem cabo enrolado para pente, que eles falam, né? Para corde, que fala lá, ou de couro. Eu deixei ele assim mesmo, falei para o pessoal lá da fábrica, não, vou deixar ele reto assim mesmo. Porque ele é até mais fácil de segurar, ele é mais confortável. Eu vou fazer uma apresentação aqui rápida para vocês darem uma olhada nele. E, deixa eu pegar aqui e cortar o couro aqui, ó. Ele é violento. Para você sempre manter o fio dele, deixa eu te mostrar aqui o que você faz. Pega um couro, uma sola, um matanado bem seco. Sempre que você for usar, você dá uma passada assim, ó. Vamos supor, você passou dez vezes para lá, você passa de lá para cá também dez vezes. Aqui eu passei quatro, né? Você passa para cá, da mesma quantidade que você passou para lá, você passa para cá. Você pode dar aquele fiozinho nele, uma fiadinha, aquela fiadinha básica, entendeu? Ó, ela fica violenta. Nessa base de corte, que ele é um borrachão, você não vai cortar em cima dele, que você vai acabar estragando a base de corte. Eu gosto de usar ou um mármore ou esse vidro aqui, ó. Logo, logo nós vamos ter ele para fornecer para vocês aí, tá? Esse vidro aqui, ó. Ele serve tanto para poder brunir couro, quando você passa a cera do mestre, brunir ali o carnal. Ou para poder chanfrar o couro aqui, ó. Eu estava começando a cortar aqui. Tem até o risco aqui. Ó, vou mostrar para vocês, fazer uma demonstração como é que ele... Sempre quando você for chanfrar a borda aqui, deixa mais ou menos um centímetro aqui, ó. Tá? Aí você vem, ó. Vem devagarinho. Ó. Aí você vai... Vai escolhendo aí a espessura que você quer. Ó, tirou certinho aí, ó. Tá vendo? Um couro aqui de 15 linhas... 16 linhas. Aqui ficou agora 10 linhas, ó. Cortou a metade dele. Tá vendo? Vou pegar um outro aqui. Isso aqui já é um couro de 20 linhas, ó. Um graxo. Vou passar ele aqui também, ó. Dá mais uma... Uma fiadinha nele aqui. Esse couro... Esse couro aqui, ó. Eu passei a... Aquela pasta jacaré. Passa jacaré. Você pode usar também, pra dar uma fiadinha, usar uma... Uma basinha de MDF, põe uma lixa 1500 e uma 1200. Aqui tem a 1200 e a 1500. Pode usar ela também. Quando você vê que tá bem perdendo o fio, você usa ela pra poder dar o fio. Só que... É... Se você tiver passando direto no couro aqui, com essa pasta de jacaré, que tem no Mercado Livre pra vender... Então, se você tiver passando direto, sempre que você for usar, você passar ela aqui, ó. Umas duas, três vezes assim, ó. Ela vai sempre manter o fio filé, tá? Sempre vai manter o fio ótimo. Ó, você vai ver como vai tá melhor agora. Olha aí. Ela corta igual manteiga, como diz o outro. Ó. Sempre cuidando pra não machucar o dedo, tá? Ó. O couro, quanto mais macio, mais você vai ter um pouquinho de dificuldade. Se o couro um pouquinho mais armadinho, ele é mais fácil de chanfrar. Ó. Olha aí, pessoal. Olha a chanfrada que ela deixa aqui. Olha como que ela fica bem... Se você quiser usar o couro, chanfrar ele aqui pra dobrar, colar assim a borda aqui, ó. Ó, você faz também, ó. Tá vendo? Você vai colar e deixar dobrada aqui, ó. A borda do couro aqui, ó. Você pode deixar... Você pode chanfrar dois centímetros pra você dobrar e depois costurar. Fica muito bonito também os seus trabalhos, ó. Bolsa, carteira... Mas é bolsa, né? Você faz essas dobras aqui, ó. Porque se você for dobrar ela sem chanfrar, ó. Fica muito grossa. Tá vendo isso aqui? Então, quando você chanfra, ela fica certinha aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, essa aqui é a nossa faca querida. Acho que o pessoal me pediu bastante. As que eu tava sempre usando ali. E aí eu falei, vamos fazer uma pra poder fornecer pro pessoal. Ó, 14,5 de comprimento. De corte aqui, ela é 7. Daqui até aqui, tá? Ela vem nessa bainha de couro aqui que eu fiz. Matanado. Olha aí. Beleza? Aí se você tiver interesse, vai ter um link aí abaixo. Você vai tá adquirindo a sua faca Kiridashi do Beto Campos. Beleza? Obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Curte aí. Comente aí embaixo o que você achou dessa faca Kiridashi. Comente aí. Dá aquele like pra nós. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. E eu vou tá fazendo outros vídeos mostrando ferramentas. Como usar. Pra que que serve. Beleza? Abraço. Deus abençoe. E aí Beleza?